Muito boa noite, seja bem-vindos ao Pontos de Vista. Já sabe, cá estamos todos os domingos, nesta hora, entramos em sua casa para um olhar analítico daquilo que foram os principais acontecimentos da semana. Numa semana, sem dúvida, marcada pela revelação dos nomes do chamado agente C, do caso Embraer, e ainda do membro da administração da LM, no caso do PCA, o Engenheiro José Viegas, do seu envolvimento, pelo menos da sua indiciação, digamos assim, no caso de corrupção que envolve a Embraer e várias companhias pelo mundo. Enfim, este vai ser então o assunto a ocupar uma parte significativa do nosso programa. Fernando, boa noite. Vamos olhar para o tema da semana na ótica do nosso comentador. Fernando, o Fernando escolheu como tema da semana a aprovação da taxa de lixo pelo Parlamento esta semana. Portanto, eu estou a falar da taxa de turismo, que foi dada a autorização ao Parlamento para legislar sobre esta matéria. Não obstante vários operadores de turismo estarem a favor desta taxa, e o argumento é que ela é uma taxa que existe em todo o mundo, eu penso que é preciso acompanhar a situação específica de Moçambique, em relação a todo um conjunto de medidas, nomeadamente taxas, sobre o turismo e que tornam, de algum modo, o setor hostil a visitas de turistas, a visitas de internacionais a Moçambique, a pessoas que estão interessadas em visitar as nossas instâncias turísticas, e, sobretudo, num momento de crise, num momento em que a propaganda em relação a Moçambique não é melhor. Ou seja, eu acho que não é com taxas, não é com, por exemplo, custos exorbitantes em relação a vistos que se aplicam às pessoas que querem visitar Moçambique, que nós conquistamos o turismo. Aliás, vemos outros países, nomeadamente aqui a África do Sul ao lado, o Quénia, mais acima, que têm políticas em relação aos vistos muito simpáticas para atrair o maior número possível de turistas. E estes são centros consolidados de turismo internacional, o que não é o caso de Moçambique. Eu compreendo que uma taxa sobre o turismo pode fomentar atividades de formação, mas eu acho que é preciso começar pela base, ou seja, começar a educar as nossas forças de defesa e segurança, a polícia, as autoridades de migração, a terem uma postura muito simpática e amigável em relação aos turistas e depois, lá mais para a frente, pensarmos nas taxas de turismo. Nós temos sempre a tendência de começar pelo fim, aplicar as taxas e logo se vê. Ora, isto tem tido efeitos contraproducentes sobre, por exemplo, sobre os custos da alimentação e das bebidas que são servidas nos restaurantes e nos hotéis, sobre outros custos, nomeadamente de alojamento em Moçambique, sobre a questão do IVA para a restauração e para a hotelaria. Portanto, não me parece que seja o momento mais apropriado para se vir com uma taxa sobre o turismo e eu tenho sérias reservas se uma taxa sobre os turistas, um, tem um efeito positivo em relação ao turismo internacional, aos turistas que estão interessados em visitar Moçambique, e se esta mesma taxa, de facto, vai promover o turismo, vai promover a formação de pessoal para o turismo moçambicano. Muito bem, uma colocação, de facto, que hoje parece que estamos pela via mais fácil, com as enormes potencialidades que o país tem, há coisas mais estruturantes, de facto, que é preciso que o nosso turismo, que anda muito adormecido, comece a atacá-las, sobretudo agora, em que o turismo vemos que... É assim, nós temos problemas, aplicamos logo uma pequena taxinha sobre os aeroportos, que é para ver se caem mais alguns meticais. Ora, nós estamos, inclusive, a bloquear um acesso ao aeroporto e a tentar taxar um acesso ao aeroporto, mas a preocupação da empresa Aeroportos de Moçambique é uma preocupação que todos temos, ou seja, os nossos cofres estão vazios, estamos no vermelho, temos que arrecadar receitas. Ora, não se devem arrecadar receitas a todo custo. Por acaso, eu viajei já no mês de dezembro e não fui taxado no aeroporto, portanto, não sei se esta política, de facto, foi alterada à última hora ou não, mas o que é certo é que não tive que pagar pelo facto de alguém me ter ido buscar ao aeroporto internacional. Mas eu preciso ter em conta que praticamente todos os aeroportos no mundo, pelo menos os que eu conheço, têm uma zona de... Não, Jeremias, no nosso caso, e como disseram pessoas entrevistadas para os vários canais de televisão, aquilo que iria acontecer seria um cenário em que a maior parte dos moçambicanos que viajam de avião passariam a arrastar-se com as suas malas do local do aeroporto para o primeiro local fora do aeroporto, que passaria a ser, de facto, o sítio de deixar passageiros e levantar passageiros, que são os passeios contigos ao aeroporto, mas fora das cancelas dos aeroportos de São Moçambique. Muito bem, vamos, agora para entrar os temas que definimos para esta noite, como eu disse, esta semana a Justiça Brasileira libertou uma parte dos documentos do processo, do megaprocesso de corrupção que envolve a Embraer, portanto, este é um processo que está a ser julgado no Brasil e que, cujos tentáculos então acabaram por apanhar várias pessoas, em Moçambique, em São Tomé, em Tanto, como a rechama, foge-me-me já o nome, portanto. Portanto, no processo específico de Moçambique, a Caixa Geral, a Caixa Geral... a Índia, a República Dominicana a República Dominicana é exatamente o país que me estava a fugir a República Dominicana, enfim e Moçambique, particularmente e é exatamente este o ponto que nos interessa aqui a Fernando todos os nomes de peso aqui, pelo menos com muita respeitabilidade até este processo o Engenheiro de Javegas foi PCA, Presidente do Conselho de Administração da empresa LM por vários anos e Mateus de Zimba que igualmente é um gestor de muito respeito, foi diretor da Sazol e agora é Presidente da General Electric aqui em Moçambique Fernando, a caírem nas malhas deste processo como é que olha para esta fase em que nomes respeitáveis caem nas malhas de Moçambique? É só uma questão de recapitularmos algumas questões que já discutimos aqui é imperioso que ao nível das nossas elites e ao nível das nossas instituições se rediscuta ou discuta profundamente a maneira de atuar a maneira de se proceder quando se trata de matéria de negócios e de negócios internacionais ou seja, nós temos uma maneira muito sui generis de fazer negócios e de tratar este tipo de coisas que é de algum modo a transição entre o partido único entre o Estado revolucionário e aquilo que é um Estado um Estado de direito e logo a isso colocam dois parâmetros que me parecem muito importantes não só o Código Penal que estabelece que os funcionários não devem acatar ordens que são contrárias à lei princípio esse que também está salvaguardado constitucionalmente ora não é isso que não é isso que acontece no nosso modo de proceder e portanto eu à partida diria e sem conhecer todos os contornos desta situação que estas estas duas pessoas foram apanhadas nas malhas desta maneira de tratarmos os assuntos moçambicanos os nossos assuntos ou seja alguém recebeu orientações para tratar um assunto de comissão procedeu como se nada acontecesse a outra pessoa também foi recebeu instruções para se constituir em consultor e abrir as contas isso e agora tem os seus nomes na lama em função dessas situações o senhor 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 quer sugerir que não agiram em nome próprio eu estou a sugerir que não agiram em nome próprio mas eu li atentamente aquilo que esta semana escreveu o semanário o Savana em relação a este assunto e eu penso que eles não andam muito longe do cenário em que estas comissões foram foram atribuídas mas há um promenor também que é importante escalpelizar quer nos documentos que foram submetidos ou que emanaram da jurisdição norte-americana quer dos documentos que emanaram da jurisdição brasileira não é claro qual é o papel da Embraer em todo o assunto das comissões ou seja é claro que eles pagaram as comissões mas não é claro por exemplo por exemplo se as comissões não foram induzidas a partir da Embraer e por que que eu estou a levantar esta questão porque neste processo do do Lava Jato nós sabemos que várias para estatais brasileiras estão envolvidas até às orelhas exatamente na indução das comissões e na forma como tratar ou seja eventualmente o cenário que está plasmado nos documentos oficiais é importante aqui referenciar esta questão dos documentos oficiais porque eu já ouvi juristas a fazerem que não percebem o que é que se está a passar e a dizer que é um caso de jornais não este não é um caso de jornais os jornais têm-se limitado a retratar aquilo que são peças de acordos extrajudiciais ou seja out of court portanto à margem de uma decisão de uma sentença de tribunal em que se chegou a um acordo com a Embraer para no caso americano pagar uma uma indemnização se não me engano 125 milhões de dólares e no caso brasileiro 64 milhões de reais que dá qualquer coisa como 32 milhões de dólares ora estamos aqui a tratar de peças legais mas essas peças legais repito não retratam qual terá sido o verdadeiro papel da Embraer e da e da e da e do de funcionários da Embraer em relação aos dois moçambicanos esta é uma perspectiva isto é o que os brasileiros chamam é uma figura um instituto jurídico que chamam de lação premiada portanto permite uma negociação é muito popular nos Estados Unidos e o Brasil que tem um modelo jurídico inspirado muito nos americanos um sistema jurídico inspirado nos americanos tem esta figura através da qual se negocia digamos um acordo extrajudicial e portanto alguém mediante a revelação de toda a verdade um determinado arbuído ou réu pode ser portanto nós agora já temos já temos uma figura jurídica próxima próxima disto nomeadamente a proteção das testemunhas das testemunhas que pode levar a este tipo de situações as pessoas que auxiliam a justiça em portanto apurar todos os contornos dos indícios criminais como por exemplo em Portugal também se chegou a esta plataforma nomeadamente no famoso caso das brigadas FP25 em que houve uma série de delatores que com a proteção com mudança de identidade inclusivemente com pagamento para que estas pessoas inclusivemente mudassem de local de residência ajudassem a justiça portuguesa a construir o processo em relação à CFP25 Para todos os afetos o nosso caso é relativamente às testemunhas uma lei que na verdade nunca chegou a ser implementada integralmente foi aprovada já dois, três anos na senda da aprovação do novo Código Penal e do Código Processo Penal provou-se e no entanto a sua implementação está longe de ser uma realidade mas para todos os efeitos aqui trata-se da negociação diretamente com os próprios relevos em troca portanto de um pagamento mediante a revelação e um pagamento de certo valor portanto há uma atenuação digamos dos efeitos jurídicos disto para todos os efeitos o que o Fernando estava a levantar era o papel da Embraer havendo esta negociação toda não se sabe exatamente pode ter sido a própria Embraer a induzir digamos esses casos da corrupção a nós que nos interessa seria uma espécie de uma corrupção ativa por parte da Embraer e da parte dos mozambicanos da LM da corrupção passiva me interessa nos é nós olhar para essa particularmente o papel do presidente do Conselho de Administração dos engenheiros de Zé Viegas e o papel também do doutor Mateus de Zimba neste processo estamos a falar de duas pessoas de muito respeito pelo menos até agora nesta altura eu aqui eu queria distinguir dois momentos e por isso fui ao aspecto das comissões e sugeri que as comissões foram negociadas a mão de uma outra uma outra entidade mas há aqui este aspecto que a entidade pode ser essa? Bem estávamos 2009 era o ano das eleições havia havia questões em relação a patrocínios para para as eleições para os partidos políticos e portanto este dinheiro pode ter ido parar a um determinado partido político para financiar a sua campanha eleitoral em 2009 vamos chamar pelos próprios nomes não há outro partido chamemos assim os próprios nomes estamos a falar do partido frelimo é onde quer chegar estas duas pessoas são militantes do partido frelimo portanto não estou a ver duas pessoas do partido frelimo a irem financiar a campanha a campanha do partido a todos os afetos é um campo hipotético porque não há elementos mas eu aqui estou por exemplo posso me apropriar das palavras do 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 Jeremias estas são são pessoas que gozam de respeitabilidade formal na nossa praça logo eventualmente eventualmente tal como negociaram as comissões podem ter negociado das comissões a mando de outra não é a primeira vez que isto acontece nós já chamamos aqui a colação nos nossos programas uma prática corrente dos primeiros anos da independência de Moçambique em que inclusivamente foram criadas empresas ligadas à segurança de Estado para para negociarem comissões também ainda num passado não muito longínquo e já fora deste âmbito securitário foram negociadas comissões com com outro intermediário em relação à primeira aquisição de 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 Boeings aliás também eu acho que uma das razões da agressividade americana em relação a Embraer tem um pouco a ver com este próprio a concorrência a Boeings versus Embraer mas não nos desviemos da questão eu acho que há dois momentos aqui que são importantes destrinçar um é o momento das comissões se receberam as comissões se se beneficiaram das comissões ou as entregaram a uma terceira entidade outra questão são os os movimentos preparatórios e esses movimentos ou práticas preparatórias na recessão das comissões também elas constituem ilícitos ilícitos criminais nomeadamente se forem verdade os telefonemas e os e-mails mantidos entre o engenheiro José José Vegas e a Embraer isto é um ilícito sugerir que a comissão era alta que era baixa devem aumentar a outra pessoa acha que isto é um insulto e depois toda a preparação também para para se receber a comissão a constituição de uma empresa no exterior a recepção desse dinheiro no exterior e nomeadamente em duas praças internacionais em São Tomé e Pris e em Lisboa por isso mesmo e voltando outra vez ao princípio os nossos funcionários trabalhando para as nossas para estatais ou para as instituições de Estado em determinados momentos tem que ter a coragem de dizer isto são ilícitos eu não posso entrar neste tipo de situações porque um dia destes vou ser apanhado nesta situação e vou ser acusado de corrupto vejamos ainda mais para os nossos telespectadores perceberem por exemplo há esta senhora da SMS que esteve a diretora da SMS a empresa de catering ligada a LAM que esteve quase 3 anos na prisão ora esta senhora o que é que fez a mando de outrem a mando de um seu superior hierárquico assinou cheques que correspondiam a top ups portanto a um incremento dos salários de determinados funcionários ela agiu a mando mas ela tinha um cargo de desfia e portanto foi condenada porque ela assinou os cheques ou seja teoricamente ou formalmente esta senhora devia ter dito não assine os cheques ora nós sabemos o que é que aconteceria a uma pessoa que dissesse não assine os cheques no dia seguinte deixava de ser a diretora da SMS mas isto aconteceu e esta pessoa pagou com a cadeia o facto de ter assinado estes cheques que não a beneficiaram pessoalmente todos a fecha as pessoas têm de estar conscientes de que ninguém é obrigado a cumprir ordens ilegais e está claramente num acordo penal e portanto a partir da altura que a pessoa aceita cumprir uma ordem ilegal sabe de antemão que está cumprindo é um ilícito e é a consequência e portanto voltando para este caso concreto Fernando que o queremos e portanto quer o engenheiro Viegas quer o doutor Mateus de Zimbo se fizeram na perspectiva que o Fernando está a colocar então fizeram-se consciente de que estão a cometer o ilícito para todos os efeitos a bancada da Frelimo ao nível do Parlamento distanciou-se deste assunto e disse claramente que se houver matéria criminal incentivava os tribunais para que fossem até as últimas consequências e que condenassem os visados além de matéria certo não eu anotei anotei com satisfação esse distanciamento da bancada do Partido Frelimo o que me leva sempre ao mesmo princípio que não é que a Frelimo e o Partido Frelimo é todo cinzento e atua em unanimismos que depois se constituem em termenos erros políticos portanto eu acho que foi correta a posição da bancada do Partido Frelimo demarcando-se deste caso e em última análise atuando já digamos em reação a outros potenciais a outros potenciais danos e aprendendo as lições de uma muito má atuação em relação ao caso das dívidas escondidas em que tentaram defender esta situação até ao último aliás aproveito aqui também para dizer e depois de uma segunda leitura da intervenção do deputado Pedro Costa na semana passada na Assembleia da República com quem confundi com outro deputado da mesma bancada em que em relação ao caso do nosso banco exatamente saudava não a direção do nosso banco mas os trabalhadores do nosso banco e pedia exatamente a potencial incriminação da direção do nosso banco caso se provem ilícitos criminais na sua gestão ainda em relação a este caso da Embraer outra questão também que é muito importante de se colocar por exemplo o senhor Mateus Zimba neste momento representa tem um cargo muito importante numa multinacional e no passado esteve a trabalhar para outra multinacional ora eu penso que independentemente daquilo que vai acontecer nos tribunais e nomeadamente nos tribunais moçambicanos no Ministério Público na Procuradoria Geral da República o senhor Zimba arrisca-se a ter um sancionamento corporativo por parte da General Electric porque não me parece que sejam admissíveis estes estes tipos de atitudes para uma empresa da dimensão da General Electric Fernando estaremos em presença daquilo que alguns já chamaram desconstrução de mitos nós tínhamos grandes figuras pelo menos ao nível reconhecidas ao nível da gestão bancária que eram os grandes cérebros da gestão bancária o colapso do novo banco mostrou que pode não ser bem assim ao nível da política também tínhamos grandes políticos de referência pelo menos afirmaram-se assim os últimos casos mostraram-nos que não este caso da corrupção também nos traz nomes que olhávamos com muita respeitabilidade do ponto de vista da gestão o que é que sinal é que este transmite para para sobretudo para o setor empresarial não isto transmite e tal como eu disse em relação não ao nosso banco mas ao Moza banco que tem que haver toda uma nova maneira de fazer negócios em Moçambique e que os pressupostos do passado não podem ser os pressupostos do presente por exemplo confiar no caso do Moza confiar demasiadamente em empresas estatais por exemplo em seis empresas estatais que me parece que foram a causa da não vou dizer da morte prematura mas dos problemas de liquidez que afetaram o Moza banco naquilo que era o business as usual do passado ou seja meia dúzia de telefonemas para o primeiro ministro para o ministro da economia para o governador de banco até se calhar uma audiência na presidência da república resolve-se isto o problema da liquidez é um problema de vasos comunicantes quem tira aqui repõe ali sai da EDM entra da HCB ou entra do INSS e tem-se o problema resolvido ora este caso provou que não era assim e o Moza banco de repente ficou irremediávelmente bloqueado em relação a compensação com o banco central e em relação a todos os expedientes políticos que são normais de se fazerem em Moçambique ou seja a direção do banco aprendeu às suas custas que determinadas formas de fazer gestão não são mais aquelas com que se faziam no passado e que talvez os aliados políticos do presente não servem mais para se fazer negócio isto para dizer o seguinte também em matérias que muitas vezes nós pensamos que pisando o risco do legal e do ilegal mas que achamos que estamos a fazer a coisa certa e que no fim do dia seremos compensados como boas camaradas talvez o Estado de Direito leva a uma transformação radical deste Estado de Coisas e leva muitos dos nossos gestores a interrogarem-se sobre determinadas atitudes e por exemplo baterem com o pé por exemplo aos ministros de tutela porque nós sabemos dos poderes que os ministros de tutela têm por exemplo sobre as parasstatais e isto nunca vem nos jornais portanto muitas vezes os gestores das parasstatais são crucificados como incompetentes porque deixaram afundar as empresas e em última análise depois viemos a saber que lá no escuro ou no escritório de retaguarda estava um ministro tipo a manejar estes gestores das parasstatais nas políticas do Ministério ou nas políticas de um particular ministro e que não deixaram este gestor tomar as políticas que a este gestor lhes pareciam as melhores por isso mesmo que muitas vezes nós dizemos mas então e o Igep não atuou mas se o Igep estava de mãos de mãos atadas ah mas se o Banco de Moçambique não atuou e se o Banco de Moçambique estava de mãos atadas portanto cada ah este ditado é um pouco grosseiro dizer-se cada macaco no seu galho mas em última análise é isto que nós temos que ter ou seja cada pessoa tem que assumir em plenitude as suas responsabilidades e tem que saber também o limite das suas responsabilidades e só assim aqui o Estado de Direito pode funcionar porque senão todos nos desresponsabilizamos porque fomos ditos que devíamos atuar de uma determinada maneira de onde é que veio esta orientação ah é uma orientação superior e muitas vezes nem sequer nos questionamos de onde é que vem essa tal de orientação superior já que tocou aqui na questão da intervenção no Mosa e liquidação do nosso banco há um aspecto que nos salta à vista relativamente à atuação do Banco de Moçambique aqui a lei que regula o processo de liquidação administrativa das instituições de crédito e sociedades financeiras que é a lei 30 para 2007 ela estabelece a necessidade de criação de uma comissão liquidatária no caso do nosso banco esta comissão liquidatária é composta de acordo com o artigo 15 desta mesma lei o número 1 diz que a comissão liquidatária é constituída por um presidente nomeado pelo governador do Banco de Moçambique e por dois outros membros um dos quais é o representante dos credores e o outro dos sócios da instituição liquidanda e no entanto até agora não ouvimos falar publicamente pelo menos da constituição de uma comissão não ouvimos falar e que para os credores para a eleição do representante dos credores os credores todos tem que se reunir em assembleia e votarem é no artigo 20 penso que é isso artigo 20 eleição dos representantes dos credores e dos sócios o número 1 artigo 20 vem os representantes quer dos credores quer dos sócios da liquidanda são eleitos pelos representantes mas a eleição não produz efeitos se não depois confirmada pelo Banco de Moçambique para todos efeitos é preciso que haja uma assembleia geral a eleger isto esta assembleia geral tem que ser convocada penso que este é o artigo 15 publicamente com publicação tanto do anúncio no jornal todo este processo passou completamente ao lado o que está acontecendo? Bem eu penso que o Banco de Moçambique também está a prender em relação a estes processos e por isso mesmo que os advogados dos dois bancos estão a trabalhar com o Banco de Moçambique no sentido de esclarecer estes aspectos tanto quanto eu sei por exemplo em relação ao primeiro caso aquilo que existiu durante várias semanas era um comunicado do Banco de Moçambique ou seja com base num comunicado público do Banco de Moçambique são funções os administradores do Moçambique e decretou-se a intervenção no Moçambique e com base neste documento as pessoas na segunda-feira entregaram as chaves dos seus carros dos seus gabinetes dos seus escritórios dos cofres e entregaram àquelas pessoas que também estavam mencionadas no comunicado que deveriam que eram os novos administradores ora será este comunicado do Banco de Moçambique a única peça legal ou inclusive podemos questionar a legalidade dessa peça para que os antigos gestores obedeçam ao Banco de Moçambique portanto de algum modo em termos estritamente legais o Banco de Moçambique procedeu com alguma ligeireza nos dois casos e claro paulatinamente foi colmatando estas falhas nomeadamente através de um processo de diálogo com os gestores dos acionistas dos dois bancos portanto tentando de uma forma curta de uma forma amigável de uma forma construtiva exatamente salvaguardar estes aspectos que estão na 30 é na 30 barra 2007 pois mas a lei não se negocia Fernando a lei não se negocia estamos a falar da lei Jeremias 30 barra 2007 eu estou a tentar explicar aquilo que aconteceu depois o artigo 20 número 2 Fernando diz portanto o número 1 diz que os representantes quer os representantes quer os criadores quer os sócios da liquidanda são eleitos pelos representados depois submetem os nomes ao Banco de Moçambique que é quem de facto tem que confirmar só tem efeitos a partir dessa altura número 2 diz fim das diligências ordenadas no artigo anterior portanto estas diligências de eleição dos representantes dos sócios e dos 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 criadores o presidente que é nomeado pelo Banco de Moçambique da comissão liquidatária imediatamente convoca por meio de anúncios de forma a mediar em pelo menos 10 dias entre a sua publicação do anúncio portanto e o dia designado portanto os criadores e os sócios a fim de procederem à escolha dos seus representantes na comissão liquidatária portanto e depois número 3 no anúncio nos anúncios é indicado o prazo não inferior a 30 nem superior a 90 dias para a reclamação dos créditos ou seja há aqui um processo que a lei estabelece que não vemos não sei se está a ocorrer ou não Jeremias não ocorreu e se a se a demanda do Jeremias é se isto se isto foi feito corretamente ou não rapidamente e foi é incorreto não foi feito assim mas temos que ser realistas e temos que discutir aquele princípio também tão básico que é o que é que vem primeiro o ovo ou a galinha se estivéssemos nesses nesses preparos e de toda a cobertura legal deste processo não seria que todo um processo dilapidatório e há evidências que havia um processo dilapidatório em relação ao nosso banco como está retratado no relatório interno do Banco de Moçambique que eu sei que é um relatório como é que se chama filho digno e que foi divulgado esta semana pelo canal de Moçambique de Moçambique se outros atos dilapidatórios não se constituiriam em função dessa constituição e de procurarmos claro que seria de bom tom eu acho que no momento em que se anuncia a liquidação do banco imediatamente também se anunciasse como foi o caso em relação ao Moçambique em que se anunciou quem era o PCA nomeado pelo Banco Central e dois dias depois se não me engano os outros dois administradores também nomeados pelo Banco Central eu não conheço até o momento quem é o presidente da comissão liquidatória do nosso banco e isso claro é muito importante eu estava a chamar atenção a esta lei porque o banco e todas as instituições tem o dever de observar a lei essa lei de uma primeira fase foi também ignorada pelos administradores do Banco de Moçambique porque foi completamente ignorada toda a questão da massa falida ou seja que os clientes do banco podem ser podem ser pagados por via da massa falida pelo retorno dos seus depósitos até 20 mil medicais em relação ao fundo de garantia que tem a sua legislação específica mas depois através de outra legislação específica que tem a ver com a liquidação das instituições financeiras também podem ser ressarcidos em função da hierarquização dos pagamentos que se fazem a partir daquilo que são o levantamento dos ativos que restaram do banco aquilo que em processo de liquidação se chama massa falida aliás tudo isso que o Fernando está a referir está aqui nesta lei que estou aqui o pagamento nomeadamente o artigo 47 que é pagamento aos credores se isto tivesse sido explicado imediatamente a quando da liquidação muito do pânico e do estado de choque e de zanga e raiva que se gerou na nossa sociedade teria sido aplacado muito bem o banco a parte jurídica sobretudo do Banco de Moçambique tem que vir a ter tem que ser reforçada reforçada pelo menos tem que se olhar ao espelho porque há coisas muito básicas que não é preciso na verdade estar formada em direito para perceber que há coisas que careciam de um melhor enquadramento ou pelo menos de uma melhor explicação pública porque não sei se para haver uma pessoa de liquidação tem que correr os trâmites de acordo com o que esta lei estabelece e publicamente os direitos não são questões unilaterais a todas as partes assistem responsabilidades mas também direitos e garantias é assim que funciona a lei e é assim que funciona esta lei específica muito bem vamos avançar para o segundo tema que elegemos esta semana o presidente Armando Guibusa o antigo presidente da República Armando Guibusa foi ouvido na comissão parlamentar que está a investigar a questão das dívidas ocultas Fernando o que é que lhe pareceu qual é a análise que faz desta ida do presidente Guibusa na Assembleia da República para responder as perguntas dos deputados que acompanham esta comissão eu salientaria dois aspectos fundamentais o primeiro aspecto é que era inevitável que o presidente o antigo presidente da República comparecesse nesta comissão como parece inevitável se não compareceu ainda junto da Procuradoria Geral da República que terá que comparecer é assim num Estado que é centralizado num governo que é muito centralizado num governo que na presidência de Armando Guibusa era particularmente centralizado e o presidente Guibusa era particularmente centralizador não faz não faz sentido que num caso tão gravoso como é o caso das das dívidas contratadas em relação a três empresas do aparelho securitário moçambicano que o antigo chefe de governo moçambicano não fosse não fosse ouvido e me parece pouco avisado que determinados setores que eu diria mais conservadores no partido freguino tudo fizeram para que isto para que isto não não acontecesse aliás tudo fizeram também para que nem sequer houvesse auditoria internacional às contas destas destas três empresas depois a questão da encenação que foi feita em relação em relação ao depoimento do antigo chefe de Estado na Assembleia da República Assembleia da República é uma instituição de soberania em Moçambique com as suas pompas mas também com o seu rigor e com a sua dignidade e portanto o antigo chefe de Estado comparece nesta nesta instituição também com a sua própria dignidade para depor perante uma uma comissão que tem toda a legalidade e tem todos os poderes atribuídos para exercer um determinado mandato e portanto pareceu meio uma palhaçada tentar-se que o presidente não passasse pelos jornalistas que fosse meio escondido na Assembleia da República isto eu acho uma muito má gestão da imagem do presidente em relação em relação ao que se passou propriamente na sala de audiências não são conhecidos todos os detalhes mas claramente há relatos daquilo que se passou acho que o relatório vai ser público nas próximas horas e um não se esperam grandes coisas deste relatório não me parece que o presidente da República tenha feito grande luz em relação em relação às dívidas mas tentou sugerir que todo este processo foi articulado pelo Ministro das Finanças o que leva àquilo que foram sempre as nossas suposições de que haveria um scapegoat portanto a pessoa que foi escolhida para assumir o seu papel do mau rapaz em todo o processo que neste caso é o Ministro das Finanças De qualquer modo não se esperaria que fosse de maneira diferente há uma responsabilidade política por parte de quem tem a liderança política deste processo todo e há os operacionais que põem a mão na massa como só ia dizer-se que terão sempre uma responsabilidade objetiva sobre um caso em concreto ou seja da parte do presidente Gabusa não seria de esperar outra coisa diferente do que o que se supõe que ele disse que ainda nem há certeza que ele disse que ele esteve na orientação política do processo é quem tinha que implementar em todo o lado dos políticos é isso que dizem conhecendo o que nós conhecemos sempre não temos nenhuma surpresa mas poderia ser poderia ser gerido de outra forma nós inclusivamente temos aqui o país ao lado a África do Sul temos o presidente que temos na África do Sul o senhor Jacob Zuma e sabemos como é que as instituições têm tratado o senhor Jacob Zuma quando em relação aos ilícitos em relação à sua atuação enquanto presidente da República ou seja a deposição de um ex-chefe de Estado numa comissão parlamentar de inquérito e eu acompanhei longamente todo o processo de audição nos Estados Unidos em relação ao financiamento secreto dos contras na Nicarágua segue os seus procedimentos e ninguém não se tira pedaço aos chefes de Estado a ex-chefes de Estado pelo facto de irem depor numa comissão nós é que temos este sentimento de que a pessoa é diminuída e é humilhada pelo facto de ter que comparecer numa comissão de inquérito por exemplo há um debate interno no partido de Freglim se o presidente devia ou não exigir que fosse respeitada a sua imunidade enquanto membro do Conselho de Estado para ir depor para ir depor nesta comissão parlamentar de inquérito independentemente de haver algum valor numa discussão desta natureza acho que as questões políticas neste caso se sobrepõem a todo o debate legal de imunidade ou não imunidade aliás trata-se de um depoimento à porta à porta fechada e portanto aquilo que conta é a disponibilidade política do ex-chefe de Estado estar disponível para prestar a sua declaração independentemente se foi brifar os membros desta comissão sobre o seu desempenho na luta armada e o seu desempenho sobre o seu papel na luta de libertação para a independência de não saber uma coisa saltou à vista Fernando pode ser um pormenor mas importante o presidente Gabuso é ouvido na segunda-feira dia 28 de novembro e o prazo limite da comissão era dia 30 e portanto continuamos a ouvir a comissão a reiterar que fecharia o relatório no dia 30 ora o presidente Gabuso é uma peça-chave neste processo quando tu estás à frente de um relatório desta natureza e vais ouvir a peça-chave a faltarem em dois dias e depois ainda assim em dois dias depois fechas o relatório dá a sensação de alguma falta de ou alguma leveza na forma como se encarou isto porque se vamos ouvir aquela que é a peça-chave instrumental em todo este processo é suposto que a partir dali se suicitem outros elementos para possamos ouvir mais isto mais aquilo portanto parecia que mecanicamente era dia 30 o prazo era dia 30 independentemente do que fosse dizer o presidente Gabuso não Jeremias o que leva a supor que a presença do antigo presidente da república na comissão foi um mero cumprido de expediente e que aquela comissão que integra apenas um deputado da oposição foi lá exatamente para cumprir este expediente e de que nada se esperava dessa chamada peça-chave no processo e que as suas declarações não trariam nada de novo aos trabalhos da comissão aliás o relatório que eu acho vai ser divulgado nas próximas horas vai exatamente demonstrar isso mesmo vamos avançar para outro assunto esta semana o FMI anunciou então que não vai fazer novas exigências ao governo de Moçambique e que vai tanto avançar com negociações portanto abre as portas na negociação de novos programas de assistência financeira e que está desde a última quinta-feira aqui em Moçambique com uma missão do FMI precisamente vem preparar treino para isso o que é que lhe parece esta repentina mudança do FMI quando ainda não estamos nem sequer a metade da auditoria que está a ser feita pela Croll ou será isto uma mensagem mas para ele fazendo uma manobra dilatória à espera dos resultados para partir daí sim dizer nós não fizemos novas exigências mas o relatório diz isto achamos que é de bom tom que se observa o que está aqui no relatório claramente isto é a tática do Pau e da Senhora Moçambique cumpriu os dois pilares fundamentais que constituíam as exigências do Fundo Monetário Internacional um aceitou aceitou a auditoria internacional independente dois aceitou negociar com os seus credores para além de outros pequenos espaços nomeadamente comunicar publicamente as dívidas discutir as dívidas nas instituições moçambicanas mexer no orçamento mexer mexer nas questões fiscais e nas questões monetárias agora o FMI que diz sempre que não é político em última análise acaba por ser muito político e ele sabe mais político do que os povos políticos sabe quanto custou politicamente por exemplo ao Presidente da República chegar-se a esta plataforma portanto de algum modo o FMI também tem que assinar com o seu raminho de Oliveira a partir de Washington a dizer também estamos a dar passos positivos nomeadamente a dizer que está tudo agora bem encaminhado que nós aceitamos e isto vejamos inclusivamente o timing que foi um espaço de semanas em que saiu daqui uma delegação a dizer que esperavam que Moçambique desse os passos na direção correta para semanas depois dizer nós já não exibimos mais e vamos incitar agora incitar negociações para a retoma do programa é uma coisa aprovar um programa é outra coisa portanto ainda muita água vai passar debaixo da ponte mas é positivo este sinal e encoraja as forças moçambicanas que defendem que é preciso resolver-se a nossa relação com o FMI e com os doadores a continuarem a dar os passos nessa direção de restabelecimento e normalização de relações com a comunidade internacional e com instituições como o FMI e como o Banco Mundial então claramente aqui o FMI está a fazer tempo a espera que o resultado da doutoria saia para a partir daí claramente usar as duas coisas a fazer esse compasso de espera mas também a dar um sinal positivo e de encorajamento às autoridades moçambicanas nomeadamente ao seu governo vamos ao diretor ponto que escolhemos para esta noite o processo o nosso processo de paz o mediador-chefe de diálogo político tinha dito que até dia 30 a proposta de centralização seguiria o Parlamento o que é certo é que hoje já estamos no dia 4 de dezembro não houve esta proposta e esta sessão da Assembleia deve vir até para o dia 10 dia 20 21 o tempo começa a jogar contra todas eu lembro-me do último programa em que fui longamente pressionado sobre o meu otimismo em relação a estarmos próximos à assinatura de um documento final para submeter à Assembleia da República mas Jeremias é assim eu não estou dentro da cabeça do general Jacinto Veloso e portanto não posso determinar que num dia o governo está próximo a aceitar o documento de consenso para depois no dia seguinte vir dizer que há algumas coisas que ainda precisam de ser acertadas que precisam de ser clarificadas que é preciso que inclusivamente não precipitemos o cenário que aconteceu em agosto quando se assinou aquele documento e que depois o governo fez marcha atrás portanto é verdade sim que havia este otimismo a semana passada em relação a estarmos muito próximo de um acordo final eu não não tenho bola de cristal portanto quando eu faço esses pronunciamentos é porque eu ouço as partes que estão que estão envolvidas neste processo para dizer que neste momento estamos outra vez em banho em banho maria ou seja não parece haver grande entusiasmo deste diálogo apesar dos pronunciamentos que ouvimos a miúde do presidente da república e dos mediadores e dos próprios intervenentes das delegações o que é certo é que o entusiasmo parece que esmureceu parece que isto está apenas agora numa hora a estar a concentração agenda já não estará mais nisto a minha leitura a minha leitura é a seguinte perante as duas questões mais prementes para o presidente e para o governo que são a questão da dívida a questão da economia e a questão da paz o governo decidiu avançar concursos políticos evidentes em todo o dossier economia barra dívida e estamos a ver desculpem que houve avanços que houve avanços nesta área protelando protelando a questão da paz quando eu digo protelando significa dando digamos de bandeja o protelar do processo de paz às forças que têm reticências em relação à gestão da dívida e em relação à gestão do processo de paz portanto digamos que o avanço ou recuo ou o congelamento dos avanços em relação ao processo de paz em última análise está refém dessas forças que não querem ouvir sequer falar de auditoria e não querem ouvir falar do processo de paz nomeadamente do processo de descentralização como a questão da dívida a questão económica de facto afeta os bolsos de muita gente incluindo os bolsos desta elite que se opõe que se opõe ao reatamento das relações com a FMI e com os doadores claro que a prioridade foi a prioridade económica da dívida e estamos neste processo de não se avançar de não se avançar em relação ao processo de paz mas claramente acho que há um processo tático tático não estratégico um processo tático de arrastar arrastar ou seja dar sempre a entender que se está próximo de um acordo que estamos próximos de um texto final e depois à última da hora ou seja não é a primeira vez desde agosto até agora que os doadores são surpreendidos por questões de última hora o governo coloca para não concordar com este documento de consenso ora se algumas vezes tem sido a Renato que levanta questionamentos em relação nomeadamente ao enquadramento de centralização governadores trégua em relação à cessação de hostilidades neste caso concreto me parece que a Renato tem uma atitude nomeadamente o presidente de Acama que foi consultado sobre este processo nos últimos dias tem uma atitude pacífica em relação ao documento final e mais uma vez o governo aparece aqui a pedir mais tempo porque precisa de uma nova reflexão sobre toda a questão da descentralização o que é certo é que o Natal está aí à porta a própria sessão da Assembleia da República está quase no final a ideia de como eu dizia nos últimos dias Fernando sou pessimista relativamente a este assunto porque o que os mediadores juntamente com as denogações estão a fazer é elaborar um documento de princípios não estão sequer a fazer num processo legislativo que cabe à Assembleia a Assembleia tem que receber este documento transformar os princípios em lei consensualizar esta lei pelas bancadas e depois aprovar o que se torna tremendamente difícil amanhã já estamos amanhã dia 5 portanto praticamente temos 15 dias para a Assembleia trabalhar de qualquer forma teria um grande impacto político se o Presidente da República assinasse um tal documento a enviar para a Assembleia da República com os princípios pelo menos assegurado que se tem um cessar fogo que são exatamente os princípios não é legislação que a Assembleia vai pôr o seu carimbo pelo menos assegurava-se que há cessar fogo e transmitia todo este sinal ao país e em janeiro meio de janeiro a Assembleia da República convocaria uma sessão extraordinária da Assembleia e começaria o processo legislativo tanto muito bem mas bom isto é o que nós pensamos e eu disse eu não estou na cabeça daqueles dois senhores para que um dia tenha uma posição e no outro dia tenha outra posição Fernando vamos terminar por aqui esperamos então de nos voltarmos a encontrar pela semana para continuar a olhar para este assunto e oxalá que ao longo desta semana o meu pessimismo seja derrubado tenhamos grandes notícias já amanhã em princípio está programada uma plenária mesmo sem a presença do Mário Rafael muito bem despedimos-nos aqui então pela semana voltamos a nos encontrar aqui nos espaços boa semana trabalho a todos até lá